Música 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 A gente se encontra terças e quintas de 18 às 20 horas Inicialmente já todos de abadá Essa é a exigência que a gente faz de manter a tradição Roupa branca Alguns agora já pegaram o seu primeiro cordão A gente faz o ciclo Faz uma saudação inicial Que significa o salve na capoeira Um agradecimento ao companheiro Por ele estar proporcionando a prática desse esporte Se não fosse o companheiro A gente não conseguiria fazer o jogo da capoeira Depois de um aquecimento rápido Enfatizando Não com a carga de ginástica propriamente Mas apenas de aquecimento Principalmente com as articulações mais importantes Aí então a gente começa A pegar alguns exercícios Alguns golpes Treina alguns golpes Desenvolve algumas sequências E finalmente a gente culmina o treinamento Com o jogo da capoeira Que tem o seu ritual A reza Ou ladainha O canto de entrada Eu queria agora que você falasse A partir da observação Essa é uma pergunta interessante Porque acima de qualquer outra coisa A gente procura trabalhar um grupo E é esse grupo que vai fazer com que a prática da capoeira Ou o ensino da capoeira Seja voltado para os objetivos de formação de um cidadão Que atenda às necessidades da nossa comunidade E aos anseios que a gente espera de como educador Então a importância do grupo Então a importância do grupo e o trabalho que vem sendo desenvolvido Fez com que as pessoas estabelecessem acima de tudo laços De amizade E de formação de conceitos éticos e comportamentais Que podem ser convertidos depois em bons cidadãos E pessoas que possam Além de continuar divulgando a nossa arte Possam dar um exemplo de que capoeira realmente É uma terapia de grupo Uma coisa muito importante Para a formação até A estabilidade do estado de espírito da pessoa Nós estamos fazendo alguns trabalhos nesse nível A gente já fez um trabalho jogando Pequizou, judô Alguns esportes que acontecem em algumas escolas Alguns projetos que são propostos Por alguns professores da educação física Para que aconteçam nas escolas Queria que você fizesse uma avaliação para mim Que avaliação você vê Dessa necessidade Ou dessa iniciativa De se incrementarem no currículo das escolas Esse tipo de esporte Ah, esses esportes são Como eu já disse São terapias Não só ocupacionais Mas também culturais Quer dizer Através desses nossos encontros Periódicos, semanais A gente vai fortalecendo laços De ética Laços importantes para a nossa vida E formando Participando da formação de cidadãos Que possam depois Dar o seu depoimento Através do seu comportamento Da sua própria vida Que realmente essa prática Ela combina muito com o comportamento Adequado aos melhores padrões de sociedade E até de mentalidades Do estado de espírito De terapia A pessoa que desenvolve a capoeira Com seriedade Com esses objetivos De não violência Mas desenvolvendo Esse aspecto de grupo De trabalho de grupo A gente pode realmente alcançar Espaços objetivos muito grandes Muito amplos Uma vez que a capoeira envolve Não só a parte De expressão corporal Mas também de expressão musical E expressão cultural É muito complexa Sendo difícil encontrar Todas essas virtudes Juntas Numa única cultura Queria só que você falasse Quais são os horários Dos dias que acontecem Essas aulas aqui E fazer tipo uma propaganda Do seu trabalho Divulgando esse trabalho É, a gente convida As pessoas Evidentemente a gente Tem uma certa seleção Porque as pessoas Para participarem do grupo Elas tem que estar de acordo Com as propostas do grupo Então a gente não admitiria Quem viesse com um espírito Que não fosse pacífico Totalmente pacífico De desenvolver uma arte Que é também uma defesa pessoal Mas que a gente procura Não utilizar essa arte Como agressão Para as outras pessoas Então a gente faz um trabalho Terças e quintas De 18 às 20 horas E que é um trabalho Dentro dessas condições Aberto à comunidade E serão bem-vindos Tanto as pessoas jovens Quanto adultos Ou até pessoas mais idosas Já que a capoeira Não tem essa limitação De sexo Ou idade Para a prática da capoeira Apenas de objetivos Quem é o primeiro aluno? Quem? Foi iniciado O Atencio O Atencio Você cita O Atencio O que é que o esporte contribuiu para a sua vida? Que mudanças você observou? E assim, até no aspecto da área educacional mesmo, de que forma isso tem contribuído? Aí você só faz essa história, porque é importante, até que você teve início nesse esporte, aonde foi? E que resultado que beneficia esse esporte ocasionou para a sua vida? Bem, o primeiro contato que eu tive com a capoeira foi aqui no CEAM, quando o professor João Couto começou a dar as aulas de capoeira aqui, no colégio. Então eu entrei, fui realmente um dos primeiros e continuei até hoje. Muitos que entraram comigo já saíram, algumas aulas eu fazia, eu e ele só, não via ninguém e eu continuava ali firme. Porque a capoeira, ela me dava uma motivação, um ânimo, uma disposição física, uma disposição mental. Também depois, quando o grupo começou a ser frequentado por várias pessoas, fez-se um grupo. Então, ali comecei a exercitar essa história do respeito pelo próximo, pelo seu companheiro. Você está ali lutando com o seu amigo, mas na verdade é uma brincadeira, você aprende a respeitar as pessoas. E também aprendi a, como ele era nosso professor aqui na escola, e a gente ficou bastante amigo e tal. Quer dizer, esse lance, eu perdi aquele lance de separar o professor do aluno. Sabe, eu fiquei mais próximo, comecei a encarar o professor como uma pessoa normal, que pode ser teu amigo, respeitá-lo mais. Leandro, vamos tentar falar isso, você vai falar isso tudo para mim de novo, mas de uma forma mais condensada. Mais leve, tá bom? Volta lá do início. Certo. O grupo começou meio pequeno, mas depois ele se acendeu, ficou muito maior. E, bem, a capoeira trouxe para mim um ânimo, uma maneira diferente de encarar as coisas, de encarar os desafios da vida. Eu exercitei também essa parte de respeitar as pessoas, respeitar o próximo, o companheiro ali. Diminuiu a distância entre os professores, a distância que eu tinha dos professores, porque ele é meu professor também. Quer dizer, a coisa que ficou mais próxima, eu aprendi a respeitar mais. O professor, encarar o professor como uma pessoa que pode ser meu amigo e tal, e respeitá-lo mais. E também respeitar os meus amigos também mais. Essa coisa. É, você incentivaria alguém a praticar a capoeira? Sim. Então fala, fala comigo. Eu convido a qualquer pessoa a praticar a capoeira, porque isso vai melhorar a sua vida, vai melhorar a maneira de você encarar o mundo. Vai te dar mais ânimo, ânimo físico, uma disposição física, uma disposição mental. E é o professor. Só para mim, então, como é que você vê essa questão de se ter em espaços, né, da rede pública, essa divulgação desse esporte? Que diferença você vem em praticar a capoeira com relação às aulas de educação física e as tradicionais? Ah, eu acho muito interessante ter isso aqui no colégio, né? É muita vantagem para nós aqui, porque a educação física em si mesmo não traz muito... É, não é interessante mesmo. A gente só joga e não fica nisso mesmo, né? Não leva para a vida mesmo. Você não vai virar uma jogadora de vôlei, só com a educação física, né? Mas como tem a capoeira, você tem mais uma filosofia, tem um ensinamento atrás disso, né, de vida, assim, de relação interpessoal mesmo. Assim, e é mais gostoso fazer a capoeira porque tem os amigos, eu, assim, apesar do horário ser dobrado, é bem melhor fazer a capoeira do que fazer a educação física. E nessa parte filosófica da sua vida, o que isso contribuiu para você? Olha, assim, eu sou teia, no caso. Eu não tenho religião e tudo, mas a capoeira traz um lado religioso, assim, você não pode... Ah, não tem nada a ver, mas quando está ali a roda e tudo, todo mundo batendo palma, dá uma energia, você sente uma coisa fluindo, assim, parece que dá para ver até. É, assim, às vezes você até não tem vontade de chorar quando está ali, todo mundo cantando, batendo palma ali, o birimbau, eu acho muito mágico a capoeira mesmo. Rola muita energia, muito melhor do que ir no culto lá, lá, o padre falando, né, né? Diz pra mim, na parte do seu relacionamento com você todo, isso contribuiu? De que forma? Assim, é, questão da capoeira, né? Você não pensa, ah, é luta, é não sei o que, mas não, assim, quando você joga a capoeira com um colega, você não quer derrubar ele ou machucar, não, você quer passar o golpe por cima dele, mas sem machucar, você pode até prender o golpe, tudo. E isso traz, assim, um afeto, digamos, assim, pelo seu amigo, né? E na hora de treinar mesmo, de alongar, um ajuda o outro. Não tem que machucar ninguém aqui na capoeira. Legal. Eu queria que você fizesse essa avaliação do que é a capoeira pra você, o que ela tem contribuído. Bom, a capoeira, assim, não é só uma luta, né? A capoeira tem dança, tem música, tem todos os ritmos misturados, essa coisa, essa ginga do brasileiro que a gente herdou dos escravos, né? Tudo isso tem dentro da capoeira, você aprende a, como se diz, os nossos ritmos mesmo, assim, as palmas, o toque do birimbau, a entonação da voz da música e as letras da música, né? Tem todo um resgate histórico da época dos escravos, do quilombo, dos palmares, dos senhores de engenho. Tudo isso tem, ajudou, assim, nas minhas aulas de história, a pesquisa, um outro ponto de vista que a gente tem desse fato histórico do Brasil, né? Fala pra mim uma coisa, que a capoeira, ela pode ser praticada dentro de uma perspectiva, de uma forma interdisciplinar. Pode ser, né? Como assim? Uma forma interdisciplinar? Interdisciplinar e interinstitucional. Como assim interinstitucional? Interdisciplinar, você trabalha com a gente. Não, disciplina, disciplina, tudo bem, mas interdisciplina. Não, institucional. Ela pode ser trabalhada por vários aspectos, a questão da época, a questão da filosofia, a questão da história. E aí dá pra fechar. A questão da serra da barriga, lá que você editou o quilombo com mais. Então, você pega várias disciplinas, podem trabalhar com esse tema, como educação ambiental, por exemplo, né? A relação da capoeira até com a educação ambiental também. A gente faz uma grama, que a gente foi um momento. Só pra fechar, tá? Agora, vamos lá, gente. Isso é a hora. Você entendeu? É só pra eu terminar a sua frase. Tá, então eu vou falar das explicações. Então, a capoeira. Então, a capoeira engloba todas as matérias, né? Geografia. Não, não precisa citar. Não. Fala... Fala que a capoeira, ela pode... Ela pode ser trabalhada com várias disciplinas, né? É, de uma perspectiva interdisciplinar. Tá. Então, a capoeira, ela pode ser trabalhada, assim, com quase todas, digamos, todas as matérias, as disciplinas que a gente tem. Volta. Volta. Fala direito. Eu acho. Eu acho, não sei. A capoeira engloba... Não, engloba não. Pode ser trabalhada dentro da... Uma proposta interdisciplinar. Você pode começar assim. Você consegue, na capoeira, englobar todas as disciplinas? Tá. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Na capoeira, você encontra, assim, todas as matérias de escala de aula. Isso é lindo. Cara, se concentra. Tá. É. Respira fundo. Pronto. Não, deixa eu arrumar uma posição mais confortável. Ah, é. Não, assim é melhor. Assim é melhor. Pronto. É... Não se preocupe. Pronto, vai, vai. Que leque. Vamos lá. Um, dois, três. Agora. Na capoeira, a gente encontra todas as... Ah, 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 ah! Não, não. Eu ia falar certo ou não? Ah, não se concentra. Não, pera aí. É, na capoeira, a gente encontra... É... Todas, não, todas as disciplinas estão ligadas na capoeira. A capoeira, ela pode fazer essa ligação entre todas as disciplinas. Pode falar isso. Tá. A capoeira... Agora, assim, você tem que falar de uma forma natural e com a frase completa, porque se gaguejar fica difícil depois pra gente poder editar. Tá bom. Tá bom. Então, vai. É... É... Na capoeira, você pode englobar todas as disciplinas. Na capoeira, há a presença de todas as disciplinas. Você pode ter contato com todas as disciplinas. Você pode se encontrar em cima de todas as disciplinas. Você tem que saber de todas as disciplinas. Bom, a capoeira, né, ela está... engloba todas as matérias, as disciplinas do colégio, né. Você pode pegar geografia, por exemplo, e estudar. Então, na capoeira, a gente pode fazer um trabalho em todas as disciplinas. Tá bom. Que... Direcionar. Perfeito. Então, na capoeira, podemos direcionar, fazer um trabalho... Não. Vamos lá, então. Ó, tá ótimo, tá ótimo. Vou mandar isso pro vídeo show. Pronto. Calma. Respira. Agora, gravando. Então, na capoeira, a gente pode fazer um trabalho ligado com todas as disciplinas. Ah, viva! Agora, da importância, né, da escola ter um... apresentar um esporte em que a comunidade possa fazer parte desse trabalho. Como é que você fizesse uma avaliação a respeito desse... Bom, eu acho de subimportância a comunidade participar de um trabalho desse, no caso específico da capoeira, ligado ao colégio, porque integra mais as pessoas, sabe, o aprendizado é outro, né, e aí começa a ter um outro respeito, sabe, entre comunidade, escola e professor, né. Eu pratico há mais de 15 anos, capoeira, e tenho participado de alguns trabalhos dentro do colégio, eu como membro de comunidade, e tenho aprendido muito. Isso desenvolve muito um potencial ligado aos pais, por exemplo, os pais passam a participar mais do aprendizado do aluno, sabe, e isso integra o... tanto a comunidade como os alunos e os próprios professores, né. E isso aí leva um... um aprendizado mais autêntico, sabe, da realidade, né, de que nós vivemos. Isso aí é muito importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né. Queria que você fizesse agora uma... um breve histórico, né, da história da capoeira, mas de uma forma bem breve. Como assim de... É, de dar esse resgate cultural mesmo, de trabalhar também num espaço desse, a próprio resgate da cultura nacional. Bom, eu... é, eu... eu pratiquei muitos anos a arte marcial, karatê, por exemplo, mas não percebi a importância que tinha capoeira dentro da nossa comunidade, né. E foi através do próprio toque do berimbau de instrumentos que me fez conhecer melhor a arte, né. Agora, eu acredito muito que hoje em dia ela partiu, ela deixou de lado essa questão de violência, sabe, está ligada mais forte, né. Isso é muito importante porque tirou o lado violento, sabe, apesar de que alguns grupos não pensam dessa forma, né. Então, eu acredito que um trabalho assim, sério, como esse citado aqui, isso aí vai levar um... um conhecimento, uma integração maior. Ó, você pode falar um pouquinho sobre a... sobre a questão da capoeira em Brasília, você tem, assim, argumentos para dissertar um pouquinho sobre a... A capoeira em Brasília, como é que surgiu? Quando é que... quem é que pratica? Você tem alguma coisa assim? Você pode falar alguma coisa a esse respeito? Quem pratica? É, como é que surgiu a capoeira em Brasília? É, como é que surgiu a capoeira em Brasília? É, como é que surgiu a capoeira em Brasília? Reconhecer esses nomes que trouxeram a capoeira dos seus estados para Brasília. Porque Brasília tem o quê? Trinta e poucos anos, né. É. Essa não é uma coisa muito frequente em Brasília. Será que naquela época de... de construtores, tipo, de gandangos, não já tinha capoeira? Como é que... como é que surgiu essa coisa? A capoeira não vem de um bom. É. Teve alguém que trouxe isso. Se dá pra... Você tem... Em 1966, aqui. Em 1966. Deu uma sativa anterior a ele. É. Você tem como contar um pouquinho pra gente? É. Às vezes que ele disse aí, né, o... Assim, você tem... Acho melhor... Não, não sei. Quem tem mais nada pra falar? Não, os dados são basicamente esses, né. E mencionar a vinda de Mestre Bimba pra Goiânia em 1974, quando ele falou aqui... Você quer? Você tem mais dados? Não, não tem mais dados. Como... Aí, acho que pra finalizar... Ela, aqui em Brasília, ela é bem recente, né? Vem da Bahia, através do Mestre Bimba e Mestre Pastinho. E aqui em Brasília, os mais antigos que eu conheci foi o Mestre Unsartig e o Mestre Arraia, que é o Mestre Aldenor. E depois disso, através de históricos, né, eu comecei a participar do grupo de Meia Lua, né? Que é através do Mestre Polêmico. Crescendo de uma confederação brasileira de Capoeira, ela talvez por isso ainda não esteja totalmente integrada à educação, já que ela tem uma versatilidade muito grande em termos de interdisciplinaridade e até em termos interinstitucionais. Capoeira pode ser trabalhada por diversos parâmetros, né, a questão da arte, a questão da educação física, da história, né, da filosofia. E eu acho que é justamente enfatizando esses aspectos, né, policulturais da Capoeira, é que a gente espera que ela possa se integrar perfeitamente a esse objetivo de escola candanga e participativa. E aí 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 Lá e lá e lá e lá. Ô, Luanda é meu pois, ô, Luanda é tua. Bem-me na samba, sinta, boa luna samba, ae tem. Pelo lá no cais da pereira, do meu bebê não me amara. Amém. 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 sempre foram pessoas respeitadas e de muita moral, muita ética. Capoeiristas da Aragua da Costa de Mítico Portante, apriadas na escola de samba, e foi o capoeirista que começou a guerra do Paraguai, infelizmente, aquela vergonha que o Caxias apontou do lado do Paraguai. Mas foi o capoeirista que foi na batalha na linha de frente, o capoeirista que teve soldado de alta coisa até hoje, em arte do mundo. Então, a capoeira teve que ser aprendida até pelos militares, porque ninguém conseguia beber um capoeirista para que a gente pudesse fazer uma primeira campanha. Então, agradecer e desculpa aí pela posa prolongada, que a gente se empolga um pouco. Hoje, há muito tempo, a gente já ficou com tudo o tempo junto do BCR. Durante dez anos, a gente teve esse contato ali, faz o tempo de se ver, mas a gente tinha uma grande preocupação. Estamos aqui com o professor de Biologia, do CEAM, e também é um professor de capoeira, o meu professor. Eu vou perguntar umas coisas para ele para o Conselho... Não, apaga. Como é que é o nome do Conselho? Em decorrência do primeiro encontro pedagógico do CEAM, vamos entrevistar o professor João Couto, que dá aula de Biologia e de capoeira no CEAM. João, o que é a capoeira? Capoeira é uma arte brasileira que, segundo o mestre Aldenor, mestre Arraia, é um complexo cultural. A gente concorda muito com essa afirmação, porque ela envolve conhecimentos de expressão corporal, de música. A pessoa desenvolve o toque de instrumentos, o canto, o ritmo com as palmas, o ritmo com a ginga, a expressão corporal através de golpes. A capoeira tem um envolvimento também da história, porque representa uma história de libertação de um povo, não apenas com relação ao racismo, mas também com relação à opressão de capital, a opressão de religião. Então, quer dizer, a capoeira é uma prática, como diz a música, a música da capoeira conta muita história, é um jogo de liberdade, jogo de libertação. Teve até uma época, na época do primeiro governo, Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, que o ministro da Fazenda era Rui Barbosa, o Águia de Aia, uma pessoa muito culta, mas que, naquela ocasião, por ser considerada uma vergonha e a escravidão, todo o material referente a esse assunto foi queimado. Houve uma incineração generalizada e muito conhecimento sobre a capoeira se perdeu. Mas, graças à tradição oral passada de pai para filho, que até hoje é respeitada através do conhecimento passado do professor para o aluno, e vice-versa, que o professor também aprende bastante. Então, o professor é um aluno um pouco mais experiente. Então, graças a essa transmissão de conhecimentos, esse intercâmbio de informações, é que a capoeira ainda permanece como uma tradição importante, guardando a história, carregando consigo a própria história de um povo e uma história de libertação. A capoeira também tem os seus aspectos que podem ser trabalhados a nível de geografia, Serra da Barriga, do Quilombo dos Palmares e outras questões assim. A primeira capital no Nordeste, a Bahia, Salvador, que foi também um dos locais onde a capoeira foi apreciada no início e desenvolvida. A questão da origem da capoeira, que tem uma certa teria, a gente veria uma certa relação entre a senzala e a capoeira de Angola, e o Quilombo e a capoeira regional. A capoeira de Angola representada pelos primeiros mestres, principalmente pelo mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha, e a capoeira regional, através do mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, que até veio a falecer em 74, perto de Goiânia, enquanto que mestre Pastinha faleceu na Bahia, Salvador, em 81. Mas a capoeira, então, tem muita história, e a gente procura manter essa história, aproveitar o aspecto positivo dessa história e, ao mesmo tempo, mostrar que, através da capoeira, como a tradição do capoeirista sempre foi de uma pessoa muito idônea, de um cidadão respeitado, a gente procura, através da capoeira, desenvolver esse respeito entre os membros de um grupo e, através da confiança que a pessoa começa a adquirir na sua própria pessoa, valorizando a autoestima, ela poder ter um pouco mais de oportunidade e respeitar o próximo também. Professor, por que você dá aula aqui no colégio de graça e sem receber nada, assim, para os seus alunos? As nossas aulas de capoeira são fora, inclusive, da minha grade horária. Eu não recebo por isso. Mas não recebo materialmente, por dinheiro. Mas é claro que a gente tem um retorno muito grande, satisfação. É uma prática que me apraza muito. Eu gosto muito da capoeira. Sinto até falta, sinto necessidade. A gente fica muito tempo sem plantar uma bananeira, começa a ficar com vontade de plantar bananeira em qualquer lugar. Uma vez, até, no mosteiro, tive que plantar uma bananeira, pedi licença para as freiras. Porque, realmente, a gente fica... É uma energia muito bacana aqui, que flui com a prática da capoeira, que ela é meio, nesse ponto, meio oriental, né? Uma influência meio oriental, meio, um pouco, talvez, as raízes africanas com as raízes índias, né? Indígenas. Quer dizer, é um negócio que mexe, também, um pouco, com essa parte espiritual, né? Eu não diria, assim, religiosa, mas espiritual, né? Ela eleva. A capoeira pode promover a elevação do astral, né? Da pessoa. A capoeira é um estado de espírito, né? Se ela é bem praticada, eu acho que ela pode participar muito do desenvolvimento de um cidadão. E qual é o seu objetivo com esse trabalho? É uma forma de utilizar um espaço público, uma escola com participação, inclusive, da comunidade. É uma atividade que pode promover um intercâmbio entre diversos organismos sociais e não apenas disciplinas culturais, vamos dizer assim, científicas. Então, a gente pode utilizar a capoeira como até um instrumento que contribui para a própria formação, a educação ambiental também, né? A pessoa, ela estando em paz consigo e com o próximo, com o grupo, ela pode caminhar cada vez mais para o comportamento social e menos de massa, né? A capoeira é um instrumento de resistência, resistência cultural, de resistência moral, ética. Então, a gente, nesse sentido, a gente tem prazer em fazer a capoeira. Em outro sentido, que é o da violência, né? Que é a utilização do corpo como uma arma. É desse sentido aí, a gente preferiria parar se tivesse que fazê-lo. Então, é isso aí. Obrigada. Valeu. . 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 Obrigado. 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 Obrigado.